Em uma semana de operação, o PIX, novo sistema de pagamentos e transferências instantâneas, está funcionando sem problemas. A avaliação é do Banco Central, que já registrou mais 83 milhões de chaves aptas a realizar em transações. O PIX já movimentou 9 bilhões e 300 milhões de reais em mais de 12 milhões de transações financeiras desde quando começou a operar no dia 16 de novembro. A quantidade de usuários ultrapassa a 36 milhões de clientes, a maioria pessoa física. A educadora Rosana Alves é uma delas. A gente pode fazer essa transferência qualquer dia, qualquer hora, fim de semana. O dinheiro entra direto na conta da gente, na conta da pessoa, para quem eu estou enviando dinheiro. Então, isso facilita muito. Com o PIX, é possível fazer transferências, incluindo TED e DOC, de forma gratuita, se for pessoa física. Também é possível pagar contas e boletos. Na avaliação do Banco Central, a primeira semana de operação da nova ferramenta foi positiva e os valores das transações aumentam à medida que o usuário sente confiança. Na próxima sexta-feira, 27 de novembro, será realizada a Black Friday com grandes promoções em todo o comércio e que este ano promete ser mais uma alternativa para aquecer a economia prejudicada pela pandemia. E o Banco Central garante que o PIX está preparado para atender o aumento das transações que deve ocorrer no dia. O aumento que for aqui, o Banco Central está absolutamente preparado para lidar, para processar volumes significativos.